Penso que a equipa não está dependente do Pedro Gonçalves, a equipa é mais forte com o Pedro Gonçalves, tem umas características únicas, vinha também do bom momento e isso teve mais impacto porque ele vinha a marcar muitos golos. Agora a equipa do Sporting não depende do Pedro Gonçalves, tem ganho, não ganha na Liga dos Campeões, eu não sei se ganharia naqueles jogos com o Pedro Gonçalves, não esteve por aí as derrotas do Sporting, teve mais do lado do treinador, da forma como encarámos os dois jogos, aquilo que não fizemos, aquilo que devíamos ter feito não teve muito a ver com o substituto do Pedro Gonçalves. Agora obviamente que é uma boa notícia, até pelo espírito que ele dá à equipa, pela forma divertida com que ele se apresenta sempre nos treinos e pela qualidade que tem. Um jogador que muitas vezes, e nós já falámos sobre isso e vocês próprios são os que dizem que o Pedro Gonçalves por vezes está desaparecido do jogo e faz um golo, essas características são essenciais numa equipa e obviamente que sentimos a falta do Pedro Gonçalves e agora ele tem que lutar e ganhar o lugar dele e estamos felizes, somos claramente mais fortes com o Pedro Gonçalves.